O sol vê tudo, mas não conhece o amor de uma garota Que tem o dom de deslocar assim a lua de Netuno Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Piano Meu nome é Caio E gente, hoje, vocês podem ver que eu tô com um violãozinho aqui na mão Não é bem um vídeo sobre piano, tá? Mas é um vídeo que eu preparei com muito carinho E eu quero muito que até você que não conhece ainda sobre essa pessoa que tá no título aqui Que é a pessoa que eu vou dedicar a esse vídeo Fica que você vai conhecer a história, né? Assim, eu vou falar com as minhas palavras Eu também não sou um perito sobre o Vinícius, né? Mas eu quero trazer pra vocês um lado Que nenhum outro canal do YouTube ainda falou sobre ele, né? Principalmente na parte musical Tá bom? Então, gente, vocês que são fãs do Yon Lu, do Vinícius Eu vou chamar ele de Vinícius Pra ficar mais fácil, tá? E assim, gente, já deixa aquele like Se inscreve no canal, tá bom? Eu não estou monetizando esse vídeo Até por questão de respeito, né? Porque a gente vai tratar de um tema muito delicado Não é um tema... É lógico, né? Esse vídeo é uma homenagem pra ele É um vídeo alegre, né? Mas quando a gente fala do Yon Lu, do Vinícius A gente também está falando de um tema muito delicado, tá bom? Então, em respeito a ele Eu não vou monetizar esse vídeo, tá bom? E, gente, esse é um vídeo especial Os vídeos especiais Eu falo, falo, falo E não tenho medo De ficar longo o vídeo Porque a ideia é realmente Trazer um vídeo longo pra vocês, tá bom? Então, vamos combinar uma coisa? Já se inscreve Ativa o sininho, tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou do vídeo, tá? E outra coisa Assista o vídeo até o final, tá bom? Porque às vezes Alguma coisa que eu falo aqui no começo Só vai fazer sentido lá no final do vídeo, tá bom? Então, gente, de coração Muito obrigado E vamos começar Ela tem um trecho que me chama muito a atenção Então, veja bem isso daqui É um trecho que me despertou muito a atenção Porque ele usa um acorde diminuto Que é um acorde conhecido por causar uma tensão Né? Um desespero, talvez E ele usa esse acorde bem na palavra pen Que é a palavra dor Significa dor em inglês Então, olha o que ele faz Bom, pessoal Vamos falar um pouquinho, então Eu comecei tocando uma música aqui do Vinícius Mas antes Vamos conversar, né? Deixa eu apresentar pra vocês Quem é realmente Quem foi o Vinícius, tá bom? O Vinícius, gente É... Eu acho legal Primeiro Começar Contando pra vocês Como que eu conheci Ele, né? Como que eu conheci a história dele, né? Não cheguei a conhecê-lo pessoalmente Mas como que eu conheci a história? Eu assisto um canal aqui do YouTube Chamado FrickTV Que é um canal que conta Relatos, né? De pessoas que É... Enfim De crimes, né? É um canal muito pesado, assim, né? Tem um público muito específico, né? E eu, como sou um curioso Eu gosto de pesquisar sobre essas coisas Então, eu acabei caindo em um vídeo Que conta a história do Vinícius E pra vocês entenderem o Vinícius, né? Se eu não me engano Ele veio a falecer com 16 anos, tá? Gente, se eu falar qualquer coisa aqui Que tá errado Me corrijam, tá bom? Eu não... Gente, eu não sou perito sobre o assunto, tá? Eu tô trazendo um vídeo aqui Uma homenagem a ele, né? E eu vou tocar algumas coisas aqui dele também, tá bom? Mas assim, gente Ele veio a falecer Com 16 anos Cometeu suicídio, tá bom? Só que Existem muitos mistérios Por trás dessa história, né? Então, assim Por onde que eu posso começar, né? Só pra vocês entenderem, então Era um garoto muito inteligente, né? Pelo que eu entendi Ele veio de uma família Classe média, alta Uma família com boas condições Se eu não me engano Ele era de Porto Alegre, né? A família dele é de lá do sul, né? E assim, gente Desde pequenininho Se eu não me engano Ele cresceu Na França Se eu não me engano Enfim Morou um tempo na França Sabe falar inglês Sabia falar inglês E outras línguas também Então dá pra você ver Que já é uma pessoa especial Uma pessoa que Acima da média, né? Só que assim, né? Isso é uma opinião minha Quando uma pessoa tem muito excesso De inteligência Ela acaba tendo algumas Deficiências em outras áreas Então era muito notável Que ele tinha uma dificuldade De interação social Isso fica muito claro Nas músicas dele A gente consegue perceber traços De uma pessoa muito tímida Uma pessoa muito reservada Uma pessoa que tem problemas Pra se relacionar com outra pessoa Então assim, a gente começa A ver alguns traços nesse sentido, né? Mas assim, pessoal É uma história muito interessante Só que tem um final muito trágico Por quê? Porque no meio de tudo isso O Vinícius, ele tinha muita depressão Tinha problema sério com depressão, tá? E é nítido, né? Depois eu vou falar sobre as músicas Eu vou tocar aqui pra vocês, tá? Mas assim Esse problema de depressão Ele veio se agravando cada vez mais A gente sabe que depressão É uma doença terrível É como se fosse um câncer Só que psicológico, sabe? Então realmente é algo terrível, né? E aí, né? Enfim, eu não vou me alongar A história dele inteira Eu só tô resumindo Mas eu sugiro que vocês pesquisem sobre ele É Vinícius Gageiro Não sei se fala Gagueiro Ou é Gageiro Vinícius Gageiro Marques, tá? E Onlu, com Y O nome artístico dele, tá? Então, o Vinícius, gente Ele deixou um leque gigantesco De obras dele, né? E uma coisa que me emocionou muito Isso é um tópico muito importante Aqui pra esse vídeo Que é o seguinte Quando eu era adolescente Por volta ali da idade dele 16, 15 anos Gente, o meu jeito de compor música Era igualzinho o dele Meu, eu não sei se eu tenho Alguma música daquela época que eu fiz Porque eu fazia música instrumental Eu não sou cantor, né? Eu só fazia música instrumental O jeito dele compor era igualzinho o meu E isso me deixou muito Assim, eu fiquei uma noite sem dormir Sabe? Quando eu vi esse vídeo Do Freak TV Eu me identifiquei tanto Não com a questão da depressão Tudo, que graças a Deus Eu nunca tive esse problema Mas com a questão musical dele Que eu fiquei um dia sem dormir Eu passei a noite inteira Pesquisando coisas sobre ele Ouvindo as músicas E arrepiando, assim Porque, gente Tem algumas coisas que ele faz Nas músicas Que eu fazia muito Quando eu era adolescente, sabe? Então, eu tive uma Eu senti uma conexão muito grande, sabe? Eu até me arrepia Sabe? Então, assim O que eu posso resumir? Primeiro, eu estou dando essa apresentação Para vocês entenderem Quem ele era, mais ou menos Então, o que dá para perceber É o seguinte Garoto tímido Tem problemas aí De se relacionar com pessoas De uma Sabe? Não é uma pessoa muito extrovertida Uma pessoa mais fechada Isso acaba levando A um certo Isolamento social A pessoa fica muito trancada No quarto Deu para ver Que ele se dedicou Muito na música Porque as composições dele Algumas são muito simples Mas outras Tem coisas muito sofisticadas, né? Então, é interessante Porque, assim Para uma pessoa com 16 anos Chegar aonde ele chegou Tem que realmente Ficar muito tempo Trancado ali no quarto Se dedicando, né? Então, a gente já consegue ver Que boa parte da vida dele Ele se dedicou à música Isso é uma coisa muito legal, né? E assim, pessoal O que aconteceu com o Vinícius, né? O Vinícius Ele tinha essa tendência suicida Eu não vou ficar medindo palavras aqui Eu vou falar a verdade para vocês É um tema pesado Mas a verdade é essa, né? Hoje em dia Existem muitas pessoas boas no mundo Mas, infelizmente Existem muitas pessoas ruins, né? Então, ele Mexendo na internet Tinha acesso à dpweb, né? E aí, postava coisa em fórum Falando sobre suicídio, enfim E as pessoas incentivavam ele A fazer isso, sabe? Então Ao mesmo tempo que ele recebia Mensagens de carinho Não, não Não faz isso, não A gente está com você Não sei o que Gente, só a cabeça A única pessoa que consegue entender O que acontece com a própria cabeça É a própria pessoa, né? Então, por mais que Você visite um psicólogo Um terapeuta Tem coisas que a pessoa Nunca vai expor, né? E a gente nunca vai saber Exatamente O que aconteceu na cabeça dele Para ele ter tomado essa decisão O terapeuta dele Chegou a comentar Que ele tinha Uma percepção muito Avançada Muito aguçada Do mundo, né? Então O que ele quis dizer com isso No meu entender Ele tinha Uma parte filosófica Muito grande Ele refletia sobre as coisas, né? Ele via As coisas acontecendo E Absorvia Aquilo, sabe? Sabe quando você começa Vou dar um exemplo para vocês Sabe quando você começa A assistir muito Jornal Na televisão? É só tragédia É só acidente Quando você começa A assistir esse tipo de coisa Você começa a ficar Com uma energia muito pesada Né? Então Se você não tiver A cabeça muito boa Você vai começar A ficar apelhado naquilo Você vai estar com medo De sair de casa Você vai ficar com medo De fazer tudo, né? Então o que eu quero dizer Ele Lia Textos De filósofos Né? Uma Poxa Uma pessoa Com Um adolescente Né? Uma criança Já lendo Coisas de Kafka Nite Né? Esse tipo de coisa É uma coisa Um pouco diferente Né? Então desde pequeno Ele já veio Se colocando Veio Foi indo atrás De informações Muito avançadas Pra ele Naquele período Né? Então Você vê que já não é uma pessoa Normal Já é uma pessoa Fora do padrão Fora do comum Muito mais inteligente Né? Então assim gente Resumindo Né? Um certo dia Os pais deles Saíram de casa Né? Os pais deles Não Os pais dele Não estavam querendo Deixar ele longe Longe do campo De visão deles Porque o terapeuta Já tinha informado Que ele tava tendo Essa tendência Suicida Só que aí Ele fingiu Uma certa melhora Né? Justamente Pra colocar O plano dele De suicídio Em ação Né? Então um certo dia Os pais dele Saíram Ele falou Que iam uns amigos Na casa dele Que tava tudo bem E aí gente O mais bizarro Aconteceu Ele se trancou No banheiro Se eu não me engano Ele ligou Acho que duas Ou uma churrasqueira Ali Pra ficar saindo Fumaça E esse foi O meio Menos doloroso Que ele encontrou E que as pessoas Disseram pra ele De se suicidar Então veja bem Em vez das pessoas Falarem Não, não faz isso Não faz isso Pelo amor de Deus Não faz Faz, faz Faz desse jeito Que vai dar certo Então a gente vê A maldade do ser humano Como que é Né? Então É muito triste Gente, tá? E esse suicídio Foi transmitido Ao vivo Na internet Se eu não me engano Foi o primeiro caso Ou um dos primeiros De suicídio Aqui no Brasil Que foi transmitido Ao vivo E isso é bizarro demais É muito absurdo Então assim Essa é a história Do Vinícius Né? E quando eu vi isso Lá no canal Do Freak TV Eu fiquei em choque Essa que é a realidade Então a primeira reação Que eu tive Foi pesquisar As músicas dele Porque através Das músicas A gente conhece Muito o artista A gente entra Na vida pessoal Do artista Através das músicas Né? Então gente O que aconteceu? A primeira música Que eu conheci dele Foi a Mecânica Celeste Aplicada Que é essa música Que eu toquei Pra vocês Tá? Ó Gente É uma música romântica Uma música muito linda Então é muito triste Se você for parar Pra pensar Que uma pessoa Que escreveu isso Não tá mais aqui Tirou a própria vida Né? Então A gente entra Na vida do artista Quando a gente Toca Quando a gente Escuta a música dele Quando a gente Começa a entender A letra Ao meu entender Uma grande decepção Que ele teve Vendo essa música Aqui Quando eu vejo Essa música O que que acontece? Eu paro pra pensar Assim Ah Ele gostava De alguém Né? E pelos relatos Que eu vi Era uma tal de Luana Que era uma amiga dele Só que Muito provavelmente Ele era apaixonado Por ela E talvez Ele não tinha Esse amor Correspondido Né? Então ele fez Essa música Pra ela E Na música Suicide Song Que é uma música Que eu vou tocar depois Ele tem um trecho Muito interessante Deixa eu ver Se eu Se eu pego aqui Pra vocês Que vem Suicide Song Deixa eu pegar Deixa eu pegar a letra Olha só isso aqui Pessoal Eu não estou aqui Tentando entender O porquê Que ele fez isso Tá gente? Estou tratando Esse vídeo Com muito respeito Mas Musicalmente O artista Ele deixa Traços Da vida dele Tá? Gente As músicas dele É ele Pedindo socorro Né? Ele pede socorro Através das músicas Né? Só que as pessoas Não enxergam isso Né? Então assim Tem uma parte Que ele fala assim Deixa eu ver Now she's gone Like everyone I ever met Ó Now my suicide Is led By the sunset Então o que ele está falando aqui? Agora ela se foi Agora ela foi embora Como Todo mundo Do que eu já conheci Então você vê que Quando ele fala She's gone Ele está falando Ela foi Então ele está se referindo A uma mulher Uma garota Então você vê que Na suicide song A música de suicídio Ele relata Uma pessoa feminina Uma mulher Uma garota Então você começa A ligar os pontos Né? É por isso que eu fiquei Sem dormir gente Porque Eu comecei a pegar Uma música Pegar outra Pegar outra E relacionar Uma música Com a outra Né? Então realmente É uma coisa Muito complexa Né? Mas assim gente É isso Tá? Eu não vou ficar Entrando na parte Psicológica Até porque eu nem Tenho propriedade Para ficar falando isso Tá? Mas O meu recado Deixa eu só ver Quanto tempinho de vídeo A gente tem Ixi Tem bastante ainda Mas assim pessoal O meu recado Na verdade É o seguinte Se você tem depressão Se você tem esse problema Procure ajuda Não fique guardando isso Para você Porque a depressão Ela é uma coisa Que vai te consumindo Todos os dias E vai aumentando 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 Chega uma hora Que você não aguenta mais E aí qual que é a solução Que as pessoas encontram? É isso que ele fez Então busque ajuda Peça ajuda Tá? Se você tem esse problema Procure alguma coisa Para distrair a sua cabeça Vem aprender música Sabe? Pega um violão Aprende a tocar um violão Aprende a tocar piano Aprende a tocar guitarra Ou senão Vai fazer algum esporte Alguma coisa Tenta começar A ocupar sua mente Com coisas boas Em vez de você assistir Filme triste Filme de terror Drama Assiste filme de comédia Começa a assistir stand-up Começa a alegrar Sua vida Entendeu? E gente A melhor coisa que tem Para alegrar a vida Das pessoas É música Tá? Então assim Enfim Então O que eu quero dizer Com tudo isso? Uma música Se comunica com a outra Tá? Foi isso que eu percebi Do Vinícius Do Nhon Lu Uma música Se comunica com a outra Eu tenho aqui Um vídeo pessoal Tocando a música Carol Que é uma música Que ele fez Provavelmente Para uma menina Chamada Carol E essa música É uma música Em fingerstyle É um instrumental Eu não lembro mais Deixa eu tentar tirar de ouvido Eu tenho um vídeo Tocando aqui no meu canal Talvez eu coloque um trechinho Eu não tenho certeza Se eu vou colocar Mas Talvez eu coloque Estou tentando lembrar Acho que é isso aqui É Começa assim É que tem que ser No violão De corda de aço Não vou lembrar Não vou lembrar Pessoal Mas eu tenho uma videoaula Aqui E eu gravei Tocando ela Então é legal Vocês darem uma olhada Então assim É uma música Muito bonita É um instrumental Muito lindo Eu acho que A música Carol É a música mais bonita Que ele fez E gente Agora vamos mergulhar Nas obras Tá bom O que eu separei Aqui para vocês A gente tem a mecânica celeste aplicada Que eu já toquei um trechinho Uma música Que não é dele Mas que ele gravou É a música Estrela Do Vitor Ramil Vou tocar um trechinho Aqui para vocês também Estrela Estrela Como ser assim Tão só Tão só E nunca E nunca Sofrer Brilhar 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 Quase sem querer Deixar Deixar Ser o que se é Tá? Então essa é uma das músicas De outra pessoa Que ele regravou Tá? E assim Uma música muito bonita Então já mostra Um certo traço Da personalidade dele E aí nós temos também Uma das minhas músicas Favoritas Que é a música Sketch Muito bonitinha Música romântica Vamos lá My love can go Where you don't know And I love to grow Where you don't know And I always be like this Until I can find a cure If my love is my disease I will love you more and more E continua E continua Aí a música vai se apagando Então essa é a música Sketch A minha música favorita E aí pessoal Recomendo que você Todas as músicas Que eu estou falando aqui Gente eu recomendo Muito que vocês ouçam A próxima música É a música Humiliation A letra dela é bem triste Bem depressiva Só que ele tinha Um dom tão grande Na música Que ele conseguia Transformar uma coisa triste Em uma coisa bonita Então ele romantizava Aquela situação depressiva dele Ele conseguia romantizar Aquilo através de música Então assim É uma cabeça Que eu não consigo entender Porque se o cara está triste Como que ele consegue Fazer uma coisa tão bonita Então é uma ambiguidade Muito grande Sabe E é uma coisa assim Que me admira muito Então eu vou tocar aqui Para vocês A música Humiliation Só um pedacinho Porque ela tem um arranjo Um pouco mais complexo E eu preciso parar Para estudar Mas ó Why does it always Have to end With humiliation For me Why does it always Have to end With humiliation For me Aí muda I tell you why I wanna die I tell you why I'm in love with the girl Where I am Aí dá um tempinho Who is smaller And stronger And braver Than I'll ever Aí vem Braver than I'll ever Deixa eu ver O que ele faz Ele faz um Ele cai no si Ele faz um É isso mesmo Aí continua Então assim É uma música Muito bem arranjada Ele trabalha Com acorde Com sétima Sétima aumentada Acorde menor Com baixo Invertido Então ele pega O dó sustenido E isso eu acho Muito bonito Que nem ele Pega aqui Aí faz isso aqui Do acorde Que um adolescente De 15 16 anos Gente Isso aqui é uma coisa Muito inteligente Para uma pessoa Dessa idade Não estou menosprezando Mas ele realmente Era muito inteligente Para compor Não é qualquer pessoa Que compõe música Usando acorde Com sétima Acorde com inversão Então ele tinha Uma maturidade musical Muito grande Então essa é a música Humiliation A letra é triste Mas a melodia A harmonia É muito bonita Agora pessoal Falando sobre A Suicide Song Que é a música Mais triste dele Eu vou tocar ela Desde o começo Só que assim Ela tem um trecho Que me chama Muito a atenção Então veja bem Isso daqui É um trecho Que me despertou Muito a atenção Porque ele usa Um acorde diminuto Que é um acorde Conhecido por causar Uma tensão Né Um desespero Talvez E ele usa Esse acorde Bem na palavra Pain Que é a palavra Dor Significa dor em inglês Então olha o que ele faz Então o que ele faz Ele faz Essa passagemzinha Esse acorde aqui Que é um acorde De Lá sustenido Diminuto Ele foi propositalmente Colocado aqui Bem na palavra Pain Na palavra dor Então Aqui nós temos Um acorde alegre Lá maior Quando chega na palavra dor Sabe aquela coisa Mais tenso Então Mi maior That life is losing friends Aí vai O começo da música Seria Back into your arms Because I just can't be Anything outside of them Re-invaginated Just to rewind Back to the time I had a future I could see E aí vai indo Now I find That they sleep through In loneliness Ó Now I see It doesn't help To understand Agora a parte Que eu mais gosto Ó De novo A inteligência dele Pra usar Esse acorde De diminuto Foi o que Me fez chamar Mais atenção E aí eu fui conhecendo Obra por obra Às vezes eu ando de moto Eu fico ouvindo Eu fico refletindo Então assim gente Eon Lu Vinícius Ele nos traz Uma grande Lição de vida Né Pra gente se cuidar Né Pra gente Investir Na nossa Paz De espírito Né É Não vou entrar Em tema religioso Não vou entrar Em nada do tipo Mas eu acho Que cada um Tem que saber O que é bom Pra si mesmo O que não dá Pra fazer É ficar Na depressão Ficar na tristeza Tem que buscar A luz Você tem que buscar A sua salvação Né Então Muitas pessoas buscam Através da religião Muitas pessoas buscam Através da música Eu tenho relatos De aluno Que teve depressão Começou a fazer meu curso Começou a estudar música Com outro professor E aí Aquele pensamento negativo Foi desaparecendo Em vez dele ficar pensando Naquilo Agora ele quer saber Como que faz Um lado diminuto Né Então tudo isso Gente É muito importante Beleza Gente Me desculpa Qualquer coisa Se eu falei Alguma coisa Que vocês Interpretaram Errado Gente Me desculpa Saiba Que eu fiz Esse vídeo Com muito carinho Fazia tempo Que eu tava Querendo trazer Esse vídeo Aqui E eu sou Fã dele Tá Tanto que eu tenho Acho que umas 3, 4 músicas Dele aqui No meu canal E eu vou regravar Tudo agora Vou regravar tudo E vou sair postando Aqui pra vocês Beleza Então já se inscreve No canal Deixa aquele like Desculpem qualquer coisa E é isso Pessoal Se você assistiu Esse vídeo Até o final Deixa um comentário Aqui falando Ó Caio Assisti até o final Gostei Se não tiver gostado Também Comenta aqui E a gente se vê Na próxima Um grande abraço